O sistema de alerta de transposição involuntária de via utiliza os dados da câmara montada no para-brisas para o avisar se estiver prestes a transpor inadvertidamente um traço contínuo ou descontínuo. Assim que a função estiver ativa, as linhas esquerda e direita serão apresentadas a cinzento no quadro de instrumentos acompanhadas deste testemunho. Se a câmara não detectar um traço contínuo ou descontínuo, o testemunho e as linhas no quadro de instrumentos serão apresentados a cinzento. Se for detectada uma linha, o testemunho e as linhas serão apresentados a branco. Se a câmara detectar apenas uma linha, apenas essa linha será apresentada a branco no quadro de instrumentos. A detecção funciona a velocidades compreendidas entre 65 e 160 km por hora. Se estiver prestes a transpor inadvertidamente uma linha sem o indicar, a linha correspondente e o testemunho do alerta de transposição involuntária de via ficam vermelhos no quadro de instrumentos. O sistema também o informa de que deve voltar a assumir o controle do veículo através de uma vibração no volante. Para ativar o alerta de transposição involuntária de via, deve primeiro configurar a centragem na via a partir do ecrã central do Open R-Link. Aceda ao domínio veículo, selecione ajudas à condução e em seguida abre o menu Centragem na via. Selecione alerta de transposição involuntária de via. Prima este botão para ativar a funcionalidade. A mensagem Centragem na via ativada é apresentada no quadro de instrumentos e este testemunho e o testemunho de alerta integrado no interruptor acendem-se para indicar que esta funcionalidade foi ativada. Se não tiver sido selecionada qualquer funcionalidade no menu Centragem na via no sistema multimédia, a mensagem Centragem na via não configurada é apresentada no quadro de instrumentos quando prima este botão e o testemunho de alerta no interruptor permanece aceso. Para desativar esta ajuda à condução, prima novamente este botão até que a mensagem em assistência na transposição involuntária de via desativada seja apresentada no quadro de instrumentos, o testemunho no interruptor se apague e o testemunho e as linhas desapareçam do quadro de instrumentos. Pode também desmarcar a funcionalidade do ecrã multimédia. Para garantir o seu conforto durante a condução, pode regular alguns dos parâmetros como, por exemplo, o nível de vibração do volante, bem como a sensibilidade da detecção das linhas. No menu Centragem na via, prima alerta de transposição involuntária de via. Em seguida, pode optar por uma de três definições de sensibilidade. No máximo, normal e quanto antes. Se definir a sensibilidade de detecção das linhas como no máximo, a linha apenas será detetada quando for transposta. Com a definição de detecção normal, o alerta será emitido ao aproximar-se da linha. Com a definição quanto antes, o condutor será avisado quando estiver perto da linha. Pode também optar por um de três níveis de vibração de alerta. Tenha a intenção que, cada vez que o motor é ligado, o alerta de transposição involuntária de via tem as mesmas definições que existiam a quando da paragem do veículo. Por outras palavras, se a tiver ativado, esta permanecerá ativa da próxima vez que ligar o motor. Certifique-se de que o sistema de alerta de transposição involuntária de via funciona devidamente, mantendo a câmara e o parabrisas limpos e em bom estado. Em determinadas condições, como por exemplo no caso de má visibilidade e em curvas apertadas, a função poderá ficar temporariamente indisponível. Nestes casos, as linhas e o testemunho são apresentados a cinzento. O alerta de transposição involuntária de via não funciona em marcha atrás. Deve desativar a função ou entrar numa zona com diferentes marcas rodoviárias, como por exemplo, obras na estrada. Se este testemunho e a mensagem verificar câmara dianteira forem apresentados no quadro de instrumentos, significa que o sistema de alerta de transposição involuntária de via detectou uma avaria. Contacte um representante Renault para resolver o problema. O sistema de alerta de transposição involuntária de via não é capaz de substituir a vigilância de um condutor. Preste sempre atenção às condições de circulação e à área circundante. A jurisprudência é só o sistema de alerta